E fala aí pessoal, minha cozinha de volta aqui na área e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E manos do céu, hoje eu estou com um dos melhores layouts, um dos mais insanos aí para centro de casa do construtor 3 aliás Temos que se controlar para não falar besteira, não é? Mas é um novo layout muito louco aí para casa de construtor 3 né, para CC3, vamos chamar de CC que é casa do construtor E é um layout que eu criei que eu achei que ficou muito maneiro, beleza? Ele tem pontos positivos, pontos negativos, não existe layout perfeito, mas esse foi o melhor layout que eu encontrei para defender a minha vila e não tomar nenhum dano Lembrando que nesse layout eu estou usando absolutamente todas as construções possíveis Então se você não tem alguma construção, você pode deixar o espaço em branco ou preencher com alguma outra coisa, beleza? Bora ver como funciona isso aí Primeiramente galera, eu queria mostrar para vocês como que funciona o layout sendo defensivo, ou seja, vamos ver como ele funciona, para vocês entenderem Pegamos uma partida aí contra o Rush e você vê aí que ele jogou logo os gigantes numa posição um pouco estranha A galera não costuma atacar aquele lado, essa foi uma partida que eu infelizmente pelei um pouquinho, o cara conseguiu entrar muito bem Mas ele aí está com todos os acampamentos, ou seja, as tropas estavam full Mas de qualquer forma o layout cumpriu muito bem a sua função, sente só o que acontece Ele vai com as arqueiras, com o gigante, infelizmente conseguiu pegar o meu centro de vila Desculpa, minha cabana do construtor, a casa do construtor Mas não foi problema nisso porque o 100% dele não foi concluído e o moço foi O meu 100% foi, estou usando inclusive uma estratégia sensacional de arqueira Que eu posso mostrar para vocês amanhã ou em algum outro vídeo Ou seja, galera, ele veio aí e ele não conseguiu dar o 100% na minha vila Porque a minha torre arqueira estava ativa ali Esse teve um erro nessa defesa, que a torre arqueira está no modo devagar Que é o modo de longa distância, né? Esse foi um erro que eu cometi, porque se não tivesse eu ia ter detonado esse cara No próximo replay vocês vão ter uma ideia melhor disso daí Se vê aí que nesse próximo replay eu peguei o cara Shambgabtian Talibã O maluco aí estranho do rolê Que ele começou aí aparentemente por trás, mais ou menos na mesma região Que começou o nosso outro jogador Porém, ele teve um problema aí Porque a minha torre arqueira estava no modo rápido Que deu um trabalho muito maior para as tropas dele Além dela ter morrido agora A minha Tesla e o canhão fizeram uma função absurda Que foi de levar todas as tropas dele Você vê aí que ele tem um gigante ali dando sopa Mas não vai ser para esse gigante não Por quê, galera? Porque aquele empurrador empurrou o gigante Para o meu canhão duplo Que começou a irritar ele muito forte E, mano, não deu vez nenhuma E ele não levou absolutamente nada Eu vou acelerar esse pedacinho pequeno aí Que tem aí dessa arqueira irritando esse negócio Porque ela vai morrer daqui a pouco E ninguém merece ver essa fita aí, né, meu? Pelo amor de Deus E o cara conseguiu concluir apenas 44% Da minha vila O que não é absolutamente nada, galera Eu, na minha estratégia, estou dando 100% o tempo inteiro Eu mudei a estratégia que era de apenas servos Por quê? Porque aquela estratégia estava me dando um pouco de problema Depois dos mil, mil e cem troféus Então eu comecei a usar uma estratégia muito mais efetiva Que eu trago num vídeo futuro Podem esperar Nesse próximo replay aconteceu uma coisa fantástica Uma coisa incrível, mano Sente só, olha só A partir do momento que ele colocou o gigante A maioria das pessoas começam jogando as tropas ali O gigante dele já foi pro meio da minha vila Começou a tomar dano de todas as defesas que estavam em volta E não sobrou absolutamente nada Você vê que o outro gigante que ficou ali também Ficou tomando dano que nem um tonto ali, que nem um bobo E ele não conseguiu fazer absolutamente nada Só ficou batendo no muro Enquanto a minha tesla começando a irritar junto com o canhão Matou todas as arqueiras do maluco O meu empurrador ele tá ali Vale muito a pena colocar o empurrador ali Por quê? Porque se o cara começar pela frente Provavelmente vai morrer o gigante dele Por quê? Vai morrer porque tem molas ali na frente Então o empurrador está muito bem ali Localizado do jeito que estava, beleza? Então como vocês viram aí O nosso layout previne Se o cara atacar por trás Não vai ter vez Se ele entrar com o gigante O gigante dele vai voar pra dentro da vila E vai morrer totalmente E se ele entrar pela frente do layout Não vai dar também Porque o gigante dele vai acabar morrendo Para a minha armadilha de mola E o esmagador que cumpre a sua função De matar todos os gigantes E vai se ir embora E vai levar unfinished E vai levar E vai levar Some Ellie E vai levar Uma guardia de mola E vaiormße E vai levar Um abrazo E vai levar Um abrazo Perdez E vaidling Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto